Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado, e Maria Santíssima também. Continuação da leitura do livro Filoteia de São Francisco de Salles, capítulo 3. A devoção é útil a todos os estados e circunstâncias da vida. O Senhor, criando o universo, ordenou-a às árvores que produzissem frutos, cada uma segundo a sua espécie. E ordenou, do mesmo modo, a todos os fiéis, que são as plantas vivas de sua igreja, que fizessem dignos frutos de piedade, cada um segundo seu estado e vocação. Diversas são as regras que devem seguir as pessoas da sociedade, os operários e os plebeus, a mulher casada, a solteira e a viúva. A prática da devoção tem que atender à nossa saúde, às nossas ocupações e deveres particulares. Na verdade, Filoteia, seria porventura louvável se um bispo fosse viver tão solitário como um cartucho? Se pessoas casadas pensassem tão pouco em ajuntar para si um pecúlio como os capuchinhos? Se um operário frequentasse tanto a igreja como um religioso ou coro? Se um religioso se entregasse tanto à obra de caridade como um bispo? Não seria ridícula uma tal devoção extravagante e insuportável? Entretanto, é o que se nota muitas vezes, e o mundo que não distingue nem quer distinguir a devoção verdadeira da imprudência daqueles que a praticam desse modo excêntrico, censura, evita o pera devoção, sem nenhuma razão justa e irreal. Não, Filoteia, a verdadeira devoção nada destrói, ao contrário, tudo aperfeiçoa. Por isso, caso uma devoção impeça os legítimos deveres da vocação, isso mesmo denota que não é uma devoção verdadeira. A abelha, diz Aristóteles, tira o mel das flores sem as murchar e as deixa intactas e frescas, como as achou. A devoção verdadeira ainda faz mais, porque não só em nada estorva o cumprimento dos deveres dos diversos estados e ocupações da vida, mas também os torna mais meritosos e lhes confere o mais lindo ornamento. Diz-se que, lançando-se uma pedra preciosa no mel, esta se torna mais brilhante e viçosa, sem perder a sua cor natural. Assim, na família em que reina a devoção, tudo melhora e se torna mais agradável. Diminuem os cuidados pelo sustento da família. O amor conjugal é mais sincero, mais fiel ao serviço do príncipe e mais suaves e eficazes os negócios e ocupações. É um erro e até uma heresia querer expulsar a devoção da corte dos príncipes, dos exércitos, da tenda do operário e da vivenda das pessoas casadas. É verdade, Filuteia, que a devoção meramente contemplativa, monástica ou religiosa, não se pode exercer nesses estados. Mas, existem muitas outras devoções adequadas a aperfeiçoar os que as seguem. Já no Antigo Testamento, deparam-se-nos insígnios exemplos da vida devota no lar doméstico. Assim, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jó, Tobias, Sara, Rebeca, Judite e, na nossa era, São José, Lídia e São Crispim, levaram uma vida devota nos seus trabalhos manuais. Santa Ana, Santa Marta, Santa Mônica, Áquila e Prisca nos trabalhos da casa. O Centurião Cornélio, São Sebastião e São Maurício no exército. O Grande Constantino, Santa Helena, São Luís, Santo Amadeu e Santo Eduardo em seus tronos. Aconteceu, de fato, que muitos perderam a perfeição nas solidões que são tão propícias à santidade, e houve muitos também que a conservaram no meio do bulício do mundo, por mais prejudicial que lhe fosse. Ló, diz São Gregório, não guardou na solidão aquela castidade admirável que tinha conservado no meio de uma cidade corrompida. Enfim, onde quer que estivermos, podemos e devemos aspirar continuamente à perfeição. Este foi o terceiro capítulo. Continuaremos com o quarto capítulo no próximo domingo. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.